Se eu fizer isso, eu tenho certeza que vai ser igual uma camuflagem, tá ligado? Ninguém vai me reconhecer no lobby. Mas tá, hoje eu vou fazer um vídeo meio estressante, vou tá jogando localizar e destruir ao vivo. Deixa eu respirar, porque, mano, localizar e destruir é um modo bem intenso, que eu quero sofrimento, tá ligado? Nossa, que me que é esse? Mano, que me que é esse, cara? Não tô ouvindo nada. Tem medo, né? Mano, deixa eu mutar, na moral. Que isso, cara? Pessoal, pensa que eu não gosto do Bruno Caprio. Mano, eu não lembro que vídeo que foi, que eu tinha falado de quem usa essa clã peg aí, não sei o que. Tipo, eu não conhecia, eu juro que eu não conhecia o Caprio antes, mas depois que eu conheci ele, eu vi que ele é um carinha da hora, tá ligado? Por isso que eu não faço clã tag do meu canal. Acho que tem um cara aqui, mano. Tipo, eu não faço clã tag do meu canal por causa disso. Tem cara que usa só pra ficar de meme, sabe? Só pra ficar zoando. Olha o pau. Mano, esse pau, ele me persegue. Muito carinha pega e usa clã tag de youtuber, assim, pra ficar jogando igual um animal, tá ligado? É um perrito, tá numa perreira? Nossa, eu não entendo nada, velho. Um veterinário jogando, mano. Veterinário? Mano, veterinário. Eu juro que ele falou veterinário. Ah, bom. Toma. Esse... É, 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 é! Que que pode dar nesse óleo? Nossa, nem acertou, mano. O bagulho ia passar por baixo do braço, tá ligado? Eu não conheço esse mapa, era pra mim ter esperado cair em outro, velho. Ai! Meu Deus do céu. Mano, os caras tão pulando. Agora... Uh, nice. Tipo, eu joguei nesse mapa uma vez. Localizar e destruir nele. Depois, nunca mais, mano. E o único lugarzinho que eu conheço é esse daqui no começo e depois já era. Quando virar, eu tô ferrado, assim. É bom que dá uma... Dá uma emoção a mais. Ai! Nossa, Timmy me salvou! Se for pensar bem, é, é... É bom eu não conhecer o mapa. Dá uma... Uma ansiedadezinha maior. Não é pra falar a verdade, eu tô... Nossa. Estão todos na bomba, culeado. Mano, eu não entendo, velho. Estão todos na bomba, culeado. Não, o cara plantou a bomba. Oh! Nossa, tomei na testa. Tomei na testa. Nossa, que bom! Que medo. Fiquei na testa. Tô de hack, galera. Fui exposto. Tá, eu acho que se eu ir pra ali uma terceira vez, eu vou tomar, né? Vou tentar, mas eu tenho certeza que vou tomar. Aqui é Falcão 3-10. Alguém está. Nossa, eu tomei logo de três caras ao mesmo tempo. Posso, maluquinho? Mano, o time deles está... Oh, nice. O time deles está em PT, tá ligado? Eles estão em grupinho, mano. Todas eles estão rushando na... Eu acho que esse maluco aqui está de pau, né? Mano, que agonia. Mano, que... Paca, isso. Velho, como que esse cara não morreu? Mano, se fosse... Se fosse, eu ia ter morrido umas três vezes, hein? Isso é louco. E eu, hein? Muito campers, vocês. Filha, filha da boca. Os caras ficam falando palavrão, aí. Que palavrão, velho? Ah, tá bom. Meu Deus. Corrido, corrido, corrido. Beijo. Que doença é essa, cara? Nossa, fui destruído. Mano, esses maluquinhos de sniper, eles estão jogando muito bem, velho. Parece que eu estou vendo aqui o caminho, tá ligado? Oh. Ah, mano. Eu não vou expectar a campanha, não, na moral. É fogo que eu caí num time aleatório e os caras estão de PT, né? Mas tranquilo também. Tá disputado até. Meu Deus, velho. Não, mano. Meu time é... Meu time é meio... Ai, caraca. Falei que eu tirei... Eu quis colocar pra ver o emoji. Eu matei o carro sem ver, mano. Um tiro só, cara. É lá. Tem hit, né? Eu acho que é... É a última vez nesse lado aqui, né? Quando passar pro outro lado, é até que eu sei jogar naquele lado lá. Mas esse daqui é meio complicado. Relax, relax. Os caras peitando, mano. Mano, hit marker. Como assim, cara? Eu não sei como eu tô vivo. Eu não sei como eu tô vivo. O que é que tá acontecendo, cara? Ai, isso. Mano. Cocina, cocina. Cocina, cocina, cocina. Ai, meu coraçãozinho. Coraçãozinho não aguenta. Tá. 3x3, 3x3. Vai, ó. É, pelo menos tempo ele está aí. Eu não sei que o cara nem viu. Que cara nem viu. Arma reluzente. Tá de brincadeira, velho. Relaxa, anda nem pra ver com a arma brilhando. Nossa. Eu tô ficando... Meu nariz tá entupindo, cara. Eu tô ficando com alergia direto. Nice, 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 nice. Uau. Pô, eu vou tentar deixar o vídeo bem... Mais ao vivo, assim, do que o comum, tá ligado? Só que eu acho que eu vou cortar algumas partezinhas só porque eu não achei ninguém o resto do round, caraco. Sai, sai, pô. É boludo do time. É budo. Se é boludo eu não sei, mas é budo. Esse aí tá de hack, esse aí tá de hack, esse aí tá de hack. Mano, que mic desse cara, cara. Os malucos tão do lado da TV, hein. Tá, agora eu vou. Hitmarker de novo, eu tô mirando alto. Ah, tomei uma ali. Tomei uma também, então tá suave. Caraca, eu tô brisando aí, mano. Nossa, eu tiro uma fácil, beleza. Nice, os caras tão jogando bem pra cacete, velho. O cara tá atrás da parede, não tem nem muito o que fazer. É, ainda bem que ele não achou que ele ia tomar esse peitinho de novo. Nossa, velho. É, os caras tão com vontade de ganhar, mano. Aí vai zoar. Aí vai se deixar dele. Eu não sei saber. Mano, cara, tentando entrar na parede. Beira do cara, beira do cara. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Agora, hein. Agora eu vou jogar concentrado, na moral. Mais. Não, velho, ele matou Nossa, eu ia levar todo mundo, velho Para de eu dar mirada Vou pegar as 12, então Que isso? Brinco, pega não Se não, pega as mãos Eita, eita Chamas X1 Tá, último round, último round Nossa, maluco, velho Demorou para mim Ele está ali ainda Demorou para entender que não era Não era teammate Mano, o cara está ali ainda, velho Como assim? Só vai, time Mano, eu não achei ninguém, cara Ah, mas Ah, mano, foi da hora de levar É estressante, cara É estressante jogar search, mas Foi da hora, foi divertido Caso vocês queiram mais vídeos assim Comenta aí É nóis, mano É nóis Ai 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 Ai, joguei bem até Pensei que eu tinha ido pior Ah, eu não sei se você tem ainda Mas Ah, eu não sei se você tem ainda Obrigado.